Na noite da última terça-feira, dia 30, a Polícia Militar de Rolim de Moura foi informada por meio de uma denúncia anônima sobre o furto de um aparelho celular de alto valor, especificamente um modelo iPhone. Diante da gravidade da situação, a equipe do patrulhamento tático móvel foi prontamente acionada e deslocou-se rapidamente para as imediações do local onde o crime foi reportado. A equipe do patrulhamento tático móvel, o Patamo, encontrou o dispositivo numa caixa de esgoto daqui da Escola Nilson Silva. O aparelho estava embrulhado por uma sacola plástica. Após a recuperação do aparelho, rapidamente o suspeito do furto também foi identificado. Ambos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp. A operação bem-sucedida ilustra de maneira clara a rapidez e eficiência das forças policiais de Rolim de Moura, destacando também a importância crucial da colaboração da população por meio de denúncias, que são fundamentais para a atuação eficaz das autoridades policiais no combate ao crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho